no estádio olímpico presença brasileira na série número 8 você vê ali na raia número 6 o Cláudio, Cláudio Souza que vai participar é o terceiro brasileiro a tentar vaga você tem ali o Antoine Bolsombo que é do Gabão na raia número 1 o Léo Miles Mills que é de Gana o Ibrahim Meite que é da Costa Costa do Marfim o Otyon Lully que é da Albânia o Yannis Raubaba que é da Indonésia o Cláudio Souza do Brasil o Mamani Ani Ali que é da Nigéria o Aninus Marcolides que é do Chipre e Trinidad e Tobago Ato Boldon que é também um dos grandes nomes você está vendo aí no detalhe está muito cotado aqui, a imprensa tem falado muito dele muita gente dizendo que ele pode ser uma das atrações e pode até brigar pela medalha de ouro está aí o Ato Boldon e o Cláudio correndo numa série forte que vai ter o Ato Boldon oi Adalto é o Milton só que o Ato Boldon assim como o Donovan B ele também ele teve participações assim durante o ano extremamente boas extremamente fortes e ficou bastante inconstante com algumas apresentações que deixou muito a desejar ele chegou a correr acima de 10 e 20 em índices extremamente fortes onde ele teria condições de correr abaixo de 10 eu acho que é uma incógnita é um atleta de um potencial incrível mas que realmente nas grandes competições ainda não vingou e vamos ver como é que é a participação principalmente do Cláudio que é um atleta nosso que a gente conhece gente finíssima que a gente está torcendo para que ele possa pelo menos correr próximo da sua melhor marca e aí Pedrão é o Ato Boldon é candidato a medalha ele é um corredor assim de altos e baixos como o Adalto acabou de se referir mas ele tem qualidades excepcionais ele pode de repente fazer uma loucura eu gostaria de lembrar que o técnico do Cláudio o Katsuhiko Nakaya que na na Olimpíada passada esteve trabalhando com o revezamento que foi medalha de bronze dessa vez em não indo com o atletismo foi com o preparador físico do handball então o atletismo ajudando no handball também vamos para a prova com o Donovan Bale com o Ato Boldon aliás o Donovan Bale correu na anterior este é o Ato Boldon de Trinidad e Tobago e o brasileiro Cláudio Souza participando da prova o Cláudio vai correr na raia número 6 vai de uniforme verde e o Ato Boldon é o último aqui do lado de fora correndo todo de vermelho como você está vendo aí e com óculos enjoado aí né está muito sol aqui na Austrália hoje meio de 20 já na tarde da sexta-feira 10 e 20 da noite da quinta aí no Brasil queimou queimou ali na raia número 8 o Aninus Marco Lides o atleta do Chipre queimou a primeira largada atleta do Níger que você vê aí na raia 7 Ani Ali olha Mamani Ani Ali quem queimou foi o que estava do lado dele o Marco Lides do Chipre vamos para uma segunda largada estamos tendo ao mesmo tempo as provas de lançamento do dardo a classificação para os homens já temos 5 atletas que conseguiram a marca para se classificar o atleta tem que fazer pelo menos 83 metros e aí os 12 melhores vão passar mas a marca de 83 já garante se tiver mais de 12 com 83 vai mais de 12 se não serão 12 já já nós vamos mostrar para você vamos dar os resultados até aqui daqueles que já conseguiram classificação aí toda a concentração todo o detalhe para se ajeitar ali porque a largada é realmente muito importante queimou lá na raia 1 agora o Antoine Bolsombo Antoine Bolsombo do Gabão foi quem queimou a largada agora esta é uma transmissão ao vivo da ESPN Brasil estamos com o atletismo para você daqui a pouquinho vamos mostrar vôlei tem muita coisa para rolar tem judô logo mais à tarde na tarde aqui de Sydney tem basquete das meninas tem vôlei das meninas estamos tendo a dupla feminina do Brasil jogando também em tênis hoje tem a dupla masculina que também joga um dia cheio aqui como cheio está o estádio Austrália estádio cabe 110 mil pessoas devemos ter aqui 103, 105 mil só tem algumas cadeirinhas vazias a gente vê aqui a distância vamos para mais uma partida olha o óculos você vê a pista inteira só pelo óculos dele que não deve custar muito caro mas a passagem não deve ser barata não vamos para a largada são nove atletas em busca de classificação 100 metros é a oitava série com a participação brasileira do Cláudio Souza e com a participação brasileira de Ato Boldon de Trinidad e Tobago eles só mostram ele ele é esse de vermelho que está aqui na ponta de baixo do vídeo agora valeu e ele arranca já em disparada para ser para buscar a classificação brasileiro vem bem ali pelo meio brigando no bolo vem para fechar Donovan o Ato Boldon em primeiro lugar com 10-0-4 10-0-4 a melhor marca até agora 10-0-4 o brasileiro deve ter chegado em quinto ou sexto lugar veio num bolo ali de gente porque o Bussombo do Gabão e o atleta Miles Mills de Gana vinham bem lá pelo lado de fora pelo lado de dentro da pista lado oposto onde nós estamos aqui aí está Ato Boldon de Trinidad e Tobago que faz 10-0-4 e esses atletas mais conhecidos esses atletas de ponta estão sendo muito festejados pela torcida vamos ver de novo aí a chegada você vê a arrancada dele aqui pela ponta o Cláudio Souza terminou em quinto lugar com 10-31 mas não é uma marca ruim de repente o Cláudio ainda pode entrar pelo tempo você vê lá na ponta tanto o de Gabão como o de Gana o de Gabão fez 10-13 o de Gana fez 10-15 lá na ponta eles estavam chegando e aqui no meio chegando o brasileiro com detalhe amarelo ali do lado do calção e aí Adalto? o Atuboldo realmente fez um tempo espetacular para o primeiro round só para salientar nós dissemos que as marcas não tem muita importância na verdade elas tem a importância agora na formação das séries então agora quando fosse formar as novas séries os melhores tempos eles serão sorteados nas raia interna talvez por isso que o Atuboldo deu essa corrida tão forte deve ter ficado revoltado de ter saído na raia 9 agora Milton só completando a gente vê como tem que jogar um pouquinho com a sorte em competições desses eventos o Claudio fez 10-31 o mesmo tempo do 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 Vicente Lenil com o mesmo tempo só que ficou em quinta o Vicente Lenil ficou ficou muito bem classificado na sua série isso faz parte de Jogos Olímpicos queria ouvir também o comentário do Pedrão para esse desempenho do Atuboldo e lembrar que por enquanto o Claudio Souza que chegou em quinto por enquanto ele tem tempo para classificação por enquanto ele está pré-classificado aqui pelo tempo vamos aguardar porque ainda temos mais três séries para serem corridas se ele consegue se sustentar entre os que vão se classificar Pedrão o Atuboldo vencedor desse tiro que nós acabamos de assistir ele esteve no campeonato mundial na Grécia eu estive por lá também na época como técnico chefe da equipe do Brasil e pude assisti-lo nos tiros preliminares ele sobrando só que na final ele não conseguiu na última série da noite Claudio Roberto de Souza na Raia 1 chegou em sexto lugar mas nem sabia o tempo que havia feito não sei é muito difícil estar dentro pela prova que foi foi muito forte as pessoas que viram a prova também pelo que me falaram não cheguei entre os três mas analisando a prova foi boa senti que fez a corrida melhor que a primeira tecnicamente agora é ver o tempo como é que foi se foi abaixo se foi acima o Claudio Roberto marcou apenas 10 segundos e 47 centésimos com esse tempo ele ficou fora das semifinais e o Vicente Lenilson também mas os dois tem uma ilustre companhia o campeão olímpico Donovan Bailey do Canadá correu na terceira série aparentando uma contusão ele nem chegou a completar a prova agora agora a prova